inferior que vocês estão vendo. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho, daqui a pouco eu vou falar sobre esse rapazinho aí do canto. Olha bem a estrutura dele, olha a cauda, o pezinho, olha asinhas em cima dele, um negocinho muito interessante. Nós já achamos fóssil exatamente igual a esse bicho aí. Tem muitos outros povos que tem desenhos, fazem parte da sua estrutura de animais pré-históricos. Aqui na América do Sul está cheio deles, provo nasca, tem vários. Os maias tem, os aztecas tem, não é um negócio assim diferente. Os próprios índios americanos também tem como parte das suas lendas grandes répteis voadores. Interessante, não é? A cauda parecia uma flecha, uma lança. Os egípcios também tem todo esse negócio, essas lendas. Agora, será que realmente eram lendas? O que nós ficamos impressionados é que, tanto em culturas chamadas civilizadas como nas não civilizadas, ou seja, gente muito assim, rústica, nós encontramos as mesmas coisas. Por exemplo, isso aqui é do povo Cucu Yelande, lá na Austrália. Ali você tem os desenhinhos, do pessoal em volta, e olha o bicho no meio. Aqui lá é um plesiosauro. Só que esse negócio foi pintado há cerca de 100 anos, antes dos ingleses terem chegado na Austrália. Não tinham nem descoberto fósseis de plesiosauros, porque os primeiros plesiosauros descobertos foram descobertos no finalzinho do século XIX. Bem interessante isso. Quando você estuda a parte de lendas, que no passado eram considerados como registros históricos, e hoje são tratados como lendas, nós vemos algumas coisas fascinantes. Essa é uma delas, o poema épico de, especificamente de um rei anglo-saxônico, chamado Beowulf. Esse rei gostava muito de matar grandes animais. Ele matava, por exemplo, dragões, e dois animais que são muito interessantes porque ele descreve em grandes detalhes. Um era um réptil que voava. Ele fala do tamanho da asa, da envergadura, como que era esse negócio. Tinha mais ou menos uns oito metros de envergadura. A cabeça dele era pontuda, como se fosse uma lança. A cauda dele parecia uma lança realmente. Todo esse negócio. O que nos indica que era provavelmente um teranodonte. O outro, que é um animal que ele morreu e conseguiu matar também, é chamado Grandel. Era um monstro de 12 anos. Esse rei já tinha, literalmente, liquidado a mãe desse monstro alguns anos antes. Porque esses monstros viviam apavorando toda a região onde ele morava. Então o rei foi lá e resolveu dar cabo de todos eles, matá-los. Agora, quando você pega a descrição desse monstro nos detalhes, esse monstro Grandel, que era na época conhecido como Muthi Bonner, aquele que mata com a boca ou com as mandíbulas, ele disse que era um tipo assim de um réptil grande, cerca de aproximadamente seis a oito metros de altura. A sua estrutura era praticamente quase que impermeável aos golpes de espada. Ele tinha duas patas pequenas superiores que pareciam com mãos humanas, duas patas traseiras permitiam que ele ficasse em pé como se fosse um animal bípede, ou seja, um ser humano. Ele tinha uma cauda muito parecida com uma cauda de um jacaré e assim vai a descrição. Quando você para e pensa no registro fóssil, quais dos animais se encaixam? Tiranossauros rex. É o mais parecido. Esse é o tipo de material que você encontra por aí ao estudar um pouquinho de literatura. Hoje, essa literatura é considerada não como história, mas como mitologia, porque todos sabem que esses animais nunca existiram. É interessante isso? Quem determina o que é mitologia e o que é história? Lembra daquela figura que eu coloquei agora de pouco para vocês da cultura chupicuaro logo no cantinho? Tinha um negocinho, um bicho estranho com uma cauda e uma asinha e tudo mais? Uma das coisas mais interessantes é justamente a respeito do estudo sobre dragões. Existe uma grande discussão na comunidade científica se esse negócio realmente existiu ou não. Um dos fósseis que é muito similar àquele que eu mostrei no cantinho ali embaixo para vocês, aquela estatuetazinha, é de um animal que voava e esse animal tinha duas cavidades cranianas, uma aqui na frente e uma outra mais atrás. Essa mais de trás estava interligada com as fossas nasais e com a boca do animal. O que é interessante é que nessa cavidade aqui de trás eles encontraram um pouquinho de um elemento químico chamado magnésio metálico. Se você pegar magnésio metálico e colocar na água sabe o que acontece? Ele faz assim, ele pega fogo ele incendeia faz o maior fumacel uma fumacerada maluca. Agora imagina um animal que tivesse magnésio metálico aqui atrás toda vez que ele respirasse o vapor da água saindo adivinha o que iria acontecer misturado com magnésio metálico? Fumaça e fogo. Eu só não queria estar por perto se o animal tivesse gripado já imaginou cada espirro aparece igual aqueles cartunzinhos que o pessoal manda aquele negócio preto assim todo queimado só a carinha branca e o olhinho assim aquele negócio branco no meio. Seria algo mais ou menos desse jeito. O problema é que dos três fósseis apenas um deles foi encontrado essa quantidade pequena muito pequena de magnésio metálico não daria pra gente dizer que isso é do animal mas sem dúvida é muito sugestivo afinal de contas talvez o dragão não tenha sido só um animal da mitologia. Muita gente pergunta a respeito de uns animais meio estranhos que tem no planeta hoje por exemplo o dragão de Komodo as iguanas das ilhas Galápagos toda essa bicharada que é muito coisa muito estranha realmente esse negócio é estranho perguntaram pra mim se eles são descendentes dos dinossauros são répteis provavelmente tem alguma ligação a pergunta mais estranha que eu já recebi eu realmente parei pra pensar é se lagartixa é descendente de dinossauro eu falei tem uma certa similaridade deve ser um eu acho que lagartixa foi uma experiência feita por japoneses com jacaré você já viu que eles pegam aquelas plantinhas plantonas e fazem umas plantinhas pequenininhas pegaram um jacarezão fizeram um jacarezinho o cara queria levar junto com ele uma lagartixinha deu um negócio e esparramou pelo mundo afora brincadeira até não vai falar por aí tem um cientista que diz que lagartixa vem de jacaré entende por favor cuidem da minha reputação nesse sentido tem muita coisa que tem saído por aí a nível de informação o pessoal tem questionado muito eu também questiono por exemplo as fotos do monstro do lago Ness fotos do monstro do lago Champlain são fotos possivelmente de animais mas ninguém encontrou nada por ali até agora então não dá pra gente questionar tem outras coisas são fascinantes no ano de 1925 na praia de Moore lá nos Estados Unidos encontraram esse negócio na praia uma cabeça com 6 metros de pescoço foi fascinante a respeito disso é que essa foto essas duas fotos saíram num jornal americano da época que era um jornal conceituado não era tabloide eles não estavam querendo vender jornal um jornal sério o que é mais fascinante é que de todos os fascículos guardados desse jornal o único que desapareceu tinha sido esse o que é mais fascinante é que as fotos originais nunca foram encontradas mas há cerca de mais ou menos 10 anos atrás uma família tomando conta de um pai que havia quer dizer o pai faleceu os filhos foram lá pra cuidar das coisas do pai encontraram 5 jornais da época guardados pra repor aqueles que estavam faltando fascinante certas coisas como tem certas coisas que desaparecem por aí não por que será que teria desaparecido eu fico questionando se fosse um jornaleco que tem jornaleco igual aquele que eu mostrei pra vocês lá do gigante eu vi um há pouco tempo atrás tinha um isso é bem feitinho com photoshop tinha um nenê com uma fralda mais ou menos desse tamanho título mãe esquece de trocar a fralda do filho por 7 dias nojento né aquele negócio imenso assim agora não é esse o tipo de jornal outro que é interessante ano de 1977 um barco pesqueiro pertinho da nova zelândia pescou esse negócio junto com a carga ele havia morrido cerca de mais ou menos por volta de 20 a 30 dias por causa do estado de decomposição ele tinha cerca de 10 metros de comprimento um biólogo japonês que se encontrava no barco tirou 5 fotos desse negócio cortou um pedaço levou pra fazer pesquisa sobre ele o que é fascinante a respeito disso é que os estudos feitos mostravam que esse animal só podia ter sido um plesiosauro tanto é que o Japão lançou um selo comemorativo de 50 ienes mostrando a descoberta isso você não encontra em livro você não encontra nada mas tem selo por aí ainda tem vários amigos meus que tem esse selinho guardado é interessante como esse tipo de informação não chega até a gente aqui você tem um pouquinho da análise química feita dos pedaços desse animal muita gente falava não isso é um tubarão baleia não é tubarão tubarão baleia tubarão baleia tem uma